Hey, 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 começando mais uma semana na Collector's Room. Bom dia, amigos colecionadores, o café já está rolando e as notícias começando por aqui. Vamos lá, dá like, compartilha, inscreva-se no canal, porque todo dia, todo dia tem vídeos sobre as principais notícias do mundo da música, tá? Começando por uma afirmação aí que já é de conhecimento de quem acompanha o mercado. A Billboard publicou a lista com os 200 discos mais vendidos e mais ouvidos de 2021 nos Estados Unidos. E tem um fato muito interessante nessa lista que é o seguinte, não tem nenhum álbum novo de rock nessa lista do top 200 de 2021 da Billboard. Vou repetir, nenhum álbum novo, nenhum álbum inédito de rock nessa lista do top 200 da Billboard desse ano de 2021. Há apenas seis álbuns de rock entre os 200 mais ouvidos e vendidos nos Estados Unidos em 2021, segundo os dados da Billboard. São eles, 23º lugar, o Greatest Hits do Queen. Continua vendendo até não poder mais, e caso você não saiba, é o álbum mais vendido da história da Inglaterra, do Reino Unido, tá? O Greatest Hits do Queen, o primeiro. Em 34º tem o Rumors, do Fleetwood Mac, que é um daqueles discos perfeitos. Em 66º, o Greatest Hits do Journey. Em 68º, o clássico Back in Black, do ACDC. Em 97º, o Nevermind, do Metallica. Em 97º, o Nevermind, do Nirvana. E na posição número 99, o Black Album, do Metallica. Vale lembrar que na lista do top 200 de 2020 da própria Billboard, apenas um disco de rock inédito lançado em 2020 estava ali nessa lista. E que foi o Ordinary Man do Ozzy, que ficou na posição 199. O que isso quer dizer, o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, é mais um atestado aí do aparente desinteresse de grande parte dos ouvintes de rock pelos novos sons, pelas novas bandas. É um fenômeno que não acontece apenas aqui no Brasil, mas também no maior mercado fonográfico do planeta, que é o mercado norte-americano. Mas, acima de tudo, ele é um atestado bastante contundente de algo que a gente que estuda, assim, o rock, o que a música está nos apresentando, nos dizendo, já percebeu há um certo tempo que é o seguinte, o rock atual, a cena rock, e por extensão metal, prog e tal, ela não conversa com o público jovem, ela não fala a língua do público atual. Não à toa, desde 2018, o rap, o hip-hop, ultrapassou o rock como o estilo mais popular nos Estados Unidos. Eu tô falando aqui Estados Unidos porque é o maior mercado fonográfico do mundo e responde por grande parte das vendas no planeta e dita o que é consumido no planeta, tá? Então é uma notícia pra gente ligar o sinal amarelo, né? Porque não adianta ficar aqui a vida inteira ouvindo as mesmas bandas de sempre, enquanto a música boa segue sendo produzida e continuará sendo produzida e tal. Os próprios Estados Unidos têm diversas bandas muito legais que lançaram álbuns praticamente já clássicos nos últimos anos, como Blackberry Smoke, Arrival Sons, Mastodon, Trivium, tem banda pra caramba, tem o Gojira, que é demais, tem banda de todos os gêneros, não só no metal, não só no rock, enfim, é algo pra se pensar e que tem sido replicado, infelizmente, aqui no Brasil. Chega, chega desse povo que acha que tudo que é atual é ruim, que não presta e que tudo que é antigo é melhor e era melhor no meu tempo e tal. O rock não se resume às mesmas bandas de sempre, mas se você ficar ouvindo as mesmas bandas de sempre, o mercado vai achar isso e vai acabar se resumindo às mesmas bandas de sempre e isso vai gerar o quê? A morte gradativa do estilo que a gente tanto ama. Próximo tema, saiu a lista de melhores do ano da Rolling Stone. Rolling Stone publicada desde novembro de 1967, mensalmente, nos Estados Unidos e muito provavelmente a mais importante e muito provavelmente a mais importante e conhecida revista de cultura pop da história. O foco é a música, sempre foi na Rolling Stone, mas os caras nunca se limitaram a falar apenas de música, sempre falaram também de política, de cinema, de moda, enfim, mas mantendo o fio condutor da música. Deixa eu já falar aqui, antes de alguns comentários, que é o seguinte, cada revista, cada publicação, cada site, quando publica a sua lista de melhores do ano, ele está fazendo uma espécie de afirmação da sua própria linha editorial, tá? Então é mais uma razão pra ser uma bobagem você ficar discutindo se esse álbum é melhor ou não é melhor, se a lista é boa ou não é boa. E no caso da Rolling Stone, ela sempre refletiu o mercado, é uma lista totalmente focada no mainstream, tá? Então, o álbum que foi escolhido pela Rolling Stone como o melhor de 2021 foi o Sour, estreia da Olivia Rodrigo, que foi um dos fenômenos da música pop neste ano de 2021. Em segundo lugar ficou o 30, o 30, da Adele, e de rock nessa lista de 50 a gente teve apenas 3 bandas. Em 44º lugar entrou, surpreendentemente, o Senjutsu do Iron Maiden, e eu falo surpreendentemente porque é muito raro algum álbum do Maiden entrar na lista de melhores do ano da Rolling Stone, e eu que sou fã do Maiden nunca fiquei bravo com isso, tá? Não precisa ficar bravinho, meu amigo, se não entrou o disco que você gostou, tá? Na 40ª posição entrou o Medicine at Midnight do Foo Fighters, e na 8ª posição o Glow On do Turn Style. O Iron Maiden entrar nessa lista de 50 melhores mostra... O Iron Maiden entrar nessa lista de Rolling Stones de 50 melhores e é uma lista totalmente focada no mercado, mostra que a banda tem um impacto, alcançou um impacto no mercado norte-americano com o Senjutsu, que não pôde passar despercebido, tá? Interessante essa inclusão do Maiden aqui, o Foo Fighters é uma banda gigante, é uma banda gigante já há muitos anos, uma das poucas bandas que, por exemplo, encheriam estádios aqui no Brasil e enchem, slotam estádios pelo mundo, e o Turn Style é uma das revelações aí, esse disco, o Glow On, está sendo aclamado pelo povo, tá? E fechando esse nosso papo para começar a semana, em um vídeo respondendo perguntas em seu canal no YouTube, que é muito legal, por sinal, o guitarrista Kiko Loureiro, que você sabe, é do Angra, agora está no Megadeth, inclusive recomendo que você acompanhe o Kiko no YouTube, porque o canal dele lá é muito legal, e mostra muito a diferença de realidade entre o que acontece ao redor do Megadeth, que é uma banda gigantesca, e o que acontecia ao redor do Angra, por exemplo, o Kiko alcançou outro patamar e de maneira merecida, tá? Então, respondendo perguntas de fãs em um vídeo recente, no seu canal no YouTube, o Kiko apontou quais são os seus álbuns preferidos do Angra? E a resposta, para mim, não surpreendeu muito, mas pode ser que alguns fiquem surpresos, tá? Ele escolheu dois discos, como os melhores do Angra, na opinião dele, inclusive os melhores para as pessoas conhecerem as duas facetas da sonoridade do Angra, na opinião do próprio Kiko Loreira. A primeira escolha foi o Holy Land, que segundo ele foi quando a banda encontrou a sua identidade sonora, conseguiu equilibrar os elementos de metal, música brasileira e música clássica, e para mim, na minha opinião, é o melhor álbum de metal já lançado, gravado e eternizado por uma banda brasileira em todos os tempos, tá? Holy Land está aqui no coração. E o outro álbum que ele escolheu foi o Tempo of Shadows, de 2004, que é também um arregaço, né? Um descasso. Eu lembro que quando saiu esse álbum, ele explodiu a minha cabeça e eu ouvi por semanas, 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 afins e sem parar o Tempo of Shadows. Então, Holy Land, 96, Tempo of Shadows, 2004. Eu já vou entrar aqui no meio desse raciocínio do Kiko, porque eu quero indicar um disco do Angra, que, na minha opinião, precisa ser redescoberto, porque é muito legal, que é o Aurora Consurgence, tá? Eu acho um disco muito injustiçado, lançado em 2006. Eu próprio fui injusto com ele quando fiz o review no lançamento para o E-Plast. Falei muito mal do disco. Mas já se vão aí, 2006, 2016, 15 anos atrás, hoje ouvindo eu acho um disco que, infelizmente, passou batido por grande parte dos fãs. Não teve, na verdade, o impacto que merecia muito pelos problemas internos que a banda já passava, já tendo uma divisão ali entre os quatro e o Achilles Prister, intensificada, evidentemente, pelas eternas, inúmeras e contínuas maracutaias feitas pelo então empresário da banda, na época, o Toninho Pirani, dono da Rock Brigade, dono também de um currículo, assim, uma ficha, digamos, não muito agradável. Então, recomendo que você dê uma conferida no Aurora Consurgence e, claro, nessas duas dicas do Kiko, que todo mundo aqui do Brasil já sabe que são dois dos melhores alvos lançados por uma banda brasileira em todos os tempos, o Holy Land, lá de 1996, e o Tempo of Shadows, de 2004. Siga a minha dica e aproveita que vai revisitar esses álbuns, dá uma conferida também no Aurora Consurgence 2006. Era isso, videozinho pra começar a semana, vou fazer um café, mais um café, 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 quero café, e quero que você dê like, inscreva-se, comente, compartilhe, ajude a divulgar a palavra da Collector Zoom, a palavra do multiverso, dos bons sons, do amor pela música e da paixão pelos discos. Você pode também conhecer, fazer parte do nosso clube de membros, será muito bem-vindo, e pode também fazer um pix pra cá, pode mandar seu material pra cá, todos os dados, as coordenadas estão na descrição desse vídeo. Valeu, muito obrigado por acompanhar, boa semana, boa música, boa vida e boas vibrações pra você. Até! Tchau, tchau, tchau.